Minha realidade, curta a verdade, desresa e embate, isso é crueldade E a sinceridade, era falsidade, tipo caridade, honestidade, tudo aquilo que falta na humanidade Me bebo sem sair do lugar, meu pensamento não consigo embarcar Uma das razões de um madrugar, me senti mergulhando nesse imenso mar Nesse imenso mar E eu, quem tenta achar outro motivo que me faça acreditar, menos de falhar Vai me acompanhar, amar o dia, desespero de mudar Me bebo sem sair do lugar, meu pensamento não consigo embarcar Uma das razões de um madrugar, me senti mergulhando nesse imenso mar Nesse imenso mar Me bebo sem sair do lugar Me bebo sem sair do lugar Me bebo sem sair do lugar, meu pensamento não consigo embarcar Me pergunto sem sair do lugar Pensando que posso embarcar Uma das mães de eu madrugar Me senti mergulhando nesse imenso mar